Boa tarde pra você, porque hoje é sábado. Ah, que bom a gente estar aqui junto com você e com a sua família, pra gente rezar junto ao Rosário da Vida. Eu sempre gosto de lembrar você que sábado é um dia dedicado à Nossa Senhora, é dia dedicado. Como o domingo é dedicado a Nosso Senhor, sábado é dedicado a Nossa Senhora. De uma forma toda especial, eu convido você também e sua família pra gente rezar o Rosário da Vida. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é um dia muito especial. Hoje, 2 de fevereiro, é dia da apresentação do Senhor. É um dia muito bonito em que nós olhamos ao mesmo tempo para Jesus como luz do mundo e olhamos para Nossa Senhora como aquela que carrega e traz a luz entre nós. Por isso hoje, hoje nós temos a festa de muitas e muitas devoções dedicadas à Nossa Senhora. Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora dos Navegantes. Todas essas devoções lembram uma única coisa. Maria que vem até o templo, trazendo Jesus junto de si. Quando Maria chega no templo para apresentar Jesus, ela se encontra com Simeão e Ana. Simeão diz, agora eu posso morrer em paz, porque eu vejo a luz. A luz que Simeão se referia era justamente Jesus. Maria, então, é a mulher que traz a luz ao mundo. Por isso, é aquela que conduz e guia os navegantes. Por isso, é aquela que é considerada a mãe da luz. É aquela que é considerada Nossa Senhora das Candeias, da Candelária. Porque é aquela que segura a verdadeira candeia, a verdadeira luz. E hoje nós vamos lembrar isso. Nessa festa da apresentação do Senhor, tenhamos no nosso coração o mesmo propósito de Maria. Levar Jesus como luz do mundo para todos os lugares. Vamos contemplar hoje os mistérios gozosos. E o primeiro mistério gozoso que nós contemplamos é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E eu vou rezar com a Maria José Gomes. Está tentando falar? Então, a Maria José Gomes é de Catende. Catende é no Pernambuco. E olha aí, a gente está tentando falar com ela, não estamos conseguindo, mas eu vou começar a rezar o Pai Nosso. Logo a gente tem contato. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Conseguiu não, né, Rodolfo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim. Maria José, boa tarde. Oi, Maria José. Alô, Maria José. Alô, está ruim, né? Quer voltar a ligação, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando falar com a Maria José lá em Catende, em Pernambuco, mas não estamos conseguindo por causa da ligação. Mas vamos tentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Olha aqui, a gente tentou rezar com a Maria José Gomes, ela é de Catem, de Pernambuco Mas nós conseguimos por causa da ligação, a gente vai tentar fazer ela rezar em outro momento, né Rodolfo? No segundo mistério gozoso da alegria, nós contemplamos a visita que Nossa Senhora faz para sua prima Isabel, levando Jesus Olha que bonito, e eu vou rezar agora com a Maria Aparecida Fernandes Conrado Maria Aparecida é da cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro Ô Aparecida, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Seja bem, Deus abençoe, seja bem-vinda Fico muito feliz de você estar com a gente aqui, viu bem? Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Vou rezar pedir a Deus, Nossa Senhora, a minha saúde, a minha vida, até toda a minha família Todos os meus parentes, todos os meus vizinhos, principalmente os idosos que estão na cama, pessoas que estão muito mal Isso Pela minha neta também, que é especial, por toda a minha família Vamos rezar então com muita fé, Senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Com nós, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrarem do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu parecida, um beijo para você, nós vamos rezar sempre por você, viu bem Nós no terceiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus E eu vou rezar o terceiro mistério com a Maria Claudino Lopes Mendes A Maria Claudino aqui de São Paulo, Maria, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, que alegria você estar com a gente aqui, Maria Eu também Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar Ah, eu queria que você rezasse Para a minha depressão Sei Meu gosto, que eu tenho atrose Vamos rezar Fico tomando remédio direto Vamos rezar, né Vamos rezar muito por você, por sua família, por todos aí E vamos rezar com muita fé, assim ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso O pão nosso O pão nosso Pai nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Manda hoje Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixei, que a gente está em ofendido Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Pai nosso Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Pai nosso Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Pai nosso Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pai nosso Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Pai nosso Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Paios Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Paios Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Agora e na hora de nossa morte, Jesus Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Santa Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito obrigado, viu Maria? Deus abençoe muito você Conta com as nossas orações, nós vamos rezar muito por você Viu bem? No quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus Este momento é que nós celebramos hoje, no dia da apresentação do Senhor Chega diante de Simeão, com o menino Jesus no colo E Simeão diz, eis a luz, agora eu posso morrer em paz Porque meus olhos viram a luz Olhando para Jesus, nós vemos a luz que Maria traz para a gente E eu vou rezar esse mistério com a Ivani Gonçalves Cândida Carvalho Da cidade de Estrela do Norte, em Goiás Ivani, boa tarde Boa tarde Oi Ivani, seja bem-vinda para a gente rezar, viu bem? Muito obrigada, nossa, é uma felicidade Ah, que coisa boa Que coisa boa Tem cinco anos que eu, todo dia, meio dia, eu ligo a televisão A gente está ali junto É que coisa boa Muito bom, obrigado, viu? Aí pedi meu menino para me cadastrar E não foi nem 40 dias que eu já recebi a ligação Ah, que coisa boa Deus abençoe Me conta aqui, para quem nós vamos rezar esse terço? Olha, pelo meu marido, meu filho, meu filho, o Elcio, que me cadastrou E meus três netos Isso Pela paz no mundo Paz, união na família Com certeza E vamos rezar, vai, acreditando no poder da oração na nossa vida Senhoria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecador Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecador agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecador agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Ivane, muito obrigado e Deus abençoe muito você, viu bem? Olha, no quinto mistério, nós contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Vou rezar esse quinto mistério com a Maria Aparecida Gomes Ferreira. Maria Aparecida é de Santa Maria do Suaçuí, lá em Minas Gerais. Ô, Aparecida, boa tarde. Boa tarde, Pai. Tudo bem? Deus abençoe, tudo bem com você, Aparecida? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Me conta, pra quem que nós vamos rezar esse terço, Ben? Eu vou reverter essa intenção, é que a minha família, e que o meu filho me serveu, todos vocês aí na rede de vida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Vamos rezar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vou com o nosso encarnadinho, dai hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem o bendito, não deixei cair em desração, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, glória e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, e agora em si, amém. Parecida, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, viu? Nós vamos rezar a salva rainha agora, e você coloque a sua intenção, o seu pedido, e sobretudo hoje, no dia de Nossa Senhora, da apresentação, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candela, Nossa Senhora dos Navegantes, que a gente possa ser iluminado e conduzido por Jesus, e por essa luz que Nossa Senhora nos apresenta. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, bom final de semana para vocês, amanhã é dia de missa, não vai me faltar na missa, com essa desculpa, chegou visita em casa, não tem nada adicional, amanhã todo mundo na missa. Seja mais esse dia, todo em louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar.